O papel social das bibliotecas, além da disseminação da informação, é também a inserção das comunidades em geral ao conhecimento e suas práticas. E a Assembleia Legislativa comporta um dos espaços literários mais importantes de Florianópolis. Literatura, poesia, arte, romance, tudo em um só lugar. A Biblioteca da Assembleia Legislativa também mantém em seu acervo peças importantes para o Legislativo do Estado, como os diários oficiais datados do ano de 1972. A Biblioteca Deputado Marcelino Antônio Dutra foi criada em 1910, mas passou a ter esse nome apenas em 2009, quando a ideia foi aprovada em sessão plenária, se tornando um marco na história da Biblioteca do Parlamento catarinense. No ano de 2008, por meio do sistema CIB, foi possível melhorar as rotinas da biblioteca. O sistema entrou em funcionamento e proporcionou mais agilidade na consulta, empréstimo, devolução e renovação dos livros. Com o processo de modernização, ocorreu também o lançamento da página da biblioteca na internet, disponibilizando um espaço virtual, além da possibilidade de consultar a digitalização dos periódicos e livros permitidos pela Lei dos Direitos Autorais. Atualmente, o acervo está localizado na sede administrativa do Poder Legislativo na Avenida Mauro Ramos, contando com 120 metros quadrados, o seu maior espaço desde sua fundação. E pode receber confortavelmente os visitantes que desejam se aprofundar um pouco mais na história catarinense.